Olá e sejam bem-vindos ao CNN Bibliotech. Eu sou a Liliana Santos e neste episódio vamos falar dos Apple Vision Pro, os óculos de realidade virtual da Apple que misturam o mundo real com o virtual. Imaginem que conseguem projetar o ecrã do vosso iPad em tamanho gigante onde quer que estejam. Esta é uma inovação tecnológica e o culminar de vários anos de desenvolvimento. Mas será que valem a pena? Comecemos pelo lado positivo. A qualidade de imagem é muito boa e é possível ver filmes como se estivéssemos numa sala de cinema. Também é possível sobrepor janelas, vídeos, imagens e até jogos no mundo real. Isto é feito através de câmaras e sensores. Ao contrário de outros óculos de realidade virtual populares como os MetaQuest 3, não é preciso comandos. Com os Apple Vision Pro são os nossos olhos e mãos que controlam o que estamos a fazer. Mas atenção, não funcionam com óculos de graduação e é preciso comprar lentes específicas para inserir nos Apple Vision Pro. Para além disso, acaba por ser uma experiência solitária, pois interagimos sempre através de um ecrã. A popularidade dos Apple Vision Pro levantou algumas questões. Será que eu prefiro ver o mundo através de um ecrã e não através dos meus olhos? Será que são o primeiro passo para tornar os óculos de realidade virtual no novo normal? Por enquanto, não há respostas. Mas os Apple Vision Pro combinam uma peça de tecnologia bastante potente com um interface simples. Estamos num momento em que a tecnologia evolui a passo acelerado. Com a chegada de marcas como a Samsung e a Google, em esta corrida, mais mudanças estão por vir. E nós estaremos aqui todas as semanas para as acompanhar no CNN WTEC. Até lá!